Música Professor Sira tem que preparar pontos de exame para o estudante Sira, mas que ela ouça a área específica. Diretor, EBC, Esperança da Pátria, Teten, semanoem, estudante Sira, tamona para o exame primeiro trimestral. Tamanei, professor Sira tem que preparar pontos de exame para o estudante Sira, mas que a matéria NB, professor Sira prepara. Lá ouça, e a Sira é a área específica, tamo professor Leia. Relação com o professor Sira NB, tanto os centros, tanto os filiais. O professor Sira continua na parte em Hanorim, depois Sira continua na parte em elaborar o ponto de exame. Lá ouça, e a Sira centro, professor naim tolu uma grácia, naim da Moraz, naim rua professor Lá e Edun. Mabéhau Hanessandiritura, o rentabaihá. Aresunto Hanorim, sala sanul resimual, gat Hanorim sala lima. Elaborar são pontos lá, na fato. Não é a minha horária, preparar o tom, a minha ponto de exame, preparar o tom, reemparar, diavônei, exame lá. Hoje, na hora que a gente tem que ser a gestão, então a gente tem que ser a gestão, a gente tem que ser lá. Tem que ser lá. Com certeza, isso vai até ter que ter a rota, a Cárcunzali. Também é o que a gente tem que ser, a gente tem que ser ministro. Então, a gente tem que ser lá. Depois de ir a 2024, o que a gente tem que ser lá, foi difícil. Também, por isso. Durante a tina, a gente tem que ser lá, o que a gente tem que ser lá. Depois da situação, o contrato terminou, a situação mudou o ensino. Também, a gente, a gente tem que ser lá, o que a gente tem. Nia é uma área matemática, a gente tem que ser lá, um histórico é grave, a gente tem que ser lá, um competência para a vida ali cidadã. materials, a situação, inclui, guide姿 Izem Vigata Narac. Nia, é uma área. A administração, a gente tem que ser lá, ciência, física e naturalPhone, a situação PROC há. Não é, não. Então, não se a gestão, não dá às vezes. para a menina humana é a velha com a menina direita, de língua e educação, de raça. Se ela tem que participar em uma terra em uma guia, tuir, com a menina de uma guia, e está aí. Durante a Fulantolona, o problema falta professor e a escola Sira dificulta ter esse ensino aprendizagem para o estudante Sira. Ensino básico central terceiro ciclo Esperança da Pátria, ensino básico filial Lima Macanesan, ensino básico filial Camia Centro, Bemori, Kulhun, Camia Raihoun, no BQC de Baix. Lamberto da Silva, GMN.